Fala, minha turma Tricolor, tudo belezinha com vocês? Olha só, como vocês assistiram no resumo do esquadrão de hoje, né, que foi feito falando sobre as notícias de ontem, Vitor Hugo, que estava bem próximo de fechar nosso querido Rodrigo Barata, trouxe a informação, Vitor Hugo está fechado é um novo reforço do esquadrão, Zagueiro Canhoto vai substituir o Raul Gustavo machucado e aí o Bahia ainda segue no mercado para trazer mais alguns nomes. Tem a situação de Juba, que a gente aguarda como eu disse na live, a situação também do esporte na Copa do Nordeste para ver se o Bahia vai conseguir ou não a liberação de Juba a Demi chega hoje a Salvador e o Bahia segue reformulando a equipe para jogar o Campeonato Brasileiro da Série A e o complemento também da Copa do Brasil. Um abraço a todos, estamos juntos, inscreva-se no canal deixe o like e ative o sininho para receber as notificações.